E toda casa pode ter antena para captar sinal de TV, qualquer coisa do gênero ligada à tecnologia. Entretanto, ela tem uma antena que é muito específica e está ligada às energias. Essa antena é um conjunto de números que estão ali postados em algum lugar. Então, esse número pode estar na porta do meu apartamento, se for o caso, na fachada, na entrada da minha casa. E aí, o que a gente fala? Que esse número que está ali é a grande antena que te conecta com um infinito mundo de vibrações, e dependendo da qualidade do que traz aquela vibração, você vai se conectar com determinadas energias. E isso pode te trazer alguma vulnerabilidade, mas também pode te trazer um mundo de possibilidades boas também. Depende da vibração.